A gente já chegou no mercado comprando todas as coisas que a gente precisava com as muchelas E agora a gente vai fazer o sorteio Bom, vamos começar Então gente, eu só vou falar rapidinho que tem os ingredientes Que é o leite condensado A base vai ser leite, tá? Como sempre, né? Chantilly Leite em pó Tem esse bolacha que eu não sei como fala Pão de pé Pão de pé Pão de mel Uma outra bolacha aqui Passa tempo Se escanudinho assim E... Toddy Bom, esses são os ingredientes, tá gente? Aí vai ser quatro ingredientes pra cada Vamos começar O que vai surgir primeiro? Você? Pode ser você Ímpar Para Velocir Já Para Você ganhou Gente, tá meio escuro assim porque tá com tempo de chuva, tá? Desculpem Bom, a gente vai sair com o Toddy Vai, você tá? Pode pôr ali, gente Já Não, calma Pode pôr ali Pode pôr ali Eu tô Deixei do celular e depois nós põe tudo junto Você corta até tarde também Tá Eu fiquei com... Essa bolacha aqui, ó Marcos Bolacha Já falei Eu fiquei com leite em pó, gente Mas eu marquei o que sai com leite em pó Gente, eu tô vendo que o meu tá saindo só pó, né? Beleza Leite em pó O meu é... Bolacha de mel Gente, eu quero sair com chantilly Não pega o chantilly, Paula Ah, eu sei, né? Bom, gente, eu saí com o... Canudinho Esse canudinho de morango, né? Bom, o meu saí com... Passa tempo O chantilly não vai ser meu, não Eu saí com o chantilly Você roubou Eu tô não esquecendo de passar E o último é meu Com leite condensado E ela saiu... Com leite condensado Com leite condensado Então, a gente... Mas gostou do chantilly? A gente vai começar pelo meu, tá? Ela vai gravar enquanto eu vou colocando as coisas no liquidificador Mais Leite, que é a base A gente tá pondo 250, tá, gente? MLH e leite A gente vai pôr os canudinhos Dois canudinhos, tá? E eu acho que isso não vai ficar muito bom Achei sim, hein? Exato É, gente, chá e leite doce Agora o chantilly Eu vou pôr porque eu tenho mais coisa com a Paula Tá meio congelada essa bosta O que é isso? Eu não Eu não Vou pôr aqui e já vou A gente vai pôr uma colher bem cheia de leite de pó Bem cheia mesmo Olha o tamenzinho da colher, né? E uma de soja Hum, vai ficar mais delícia Hum Pronto Agora eu nem vou ali o vent Vamos bater sem tampa? Não Gente, olha o somente da Paula Vixe Gente, deu quase Quase um copo cheio, tá vendo? Tá Agora eu vou bater o meu Bom, gente, agora Gente, ela põe a bolacha de pão de mel e agora ela vai bater horrível estranho Bom, vamos lá Gente, não ficou com uma cara muito boa E nem com cheiro Tô com nojo, tô com nojo Agora a gente vai tomar o nosso smushion Gente, olha a cara Gente, eu tô com morrendo de nojo disso Só olha a cara disso Tá, vamos logo Ai Vamos logo, amiga, vai Senta, Paula Peraí, você primeiro Não, você é dojo Peraí, gente, peraí, Paula Esse aqui é o bote do vômito É, vai que a gente... Eu vou deixar aqui que eu acho que eu tenho certeza que eu não vou gostar desse trem Já Hum, eu vou ficar delícia Eu também Você nem ficou Toma logo Gente, tá uma textura horrível Ai, gente, tá horrível os trem Meu, ficou uma delícia Vocês podem fazer em casa, viu É, leite em pó, morango com toddy Hum, delícia Maravilhoso E chantilly Tá bom Beleza, vamos lá Só que eu não tô com uma porcaria Hum Não quero Gente, tá horrível Eu vou terminar Eu vou ganhar, né, gente Tá horrível Ganhou, Paula Ganhou Gente A bolacha, tipo, não cozou direito Ficou Você Derramou Gente, esse é meu copo, tá Gente, não pode colar na cola Você tá falando a verdade Eu tô revelando Mas, gente Eu gosto de comer isso aqui, ó Deixa eu te ver Você não vai fazer isso Hã? Deixa eu te ver Vai Vai Não quer ir pra minha boca Não, 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 não Gente, esse trem não vem nada Tá, vamos ver Tá, tá parecendo o Lucas Neto Vamos parar de bobeira Tchau, gente Bom, gente Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau, gente Tchau, gente Esse foi o vídeo